Chau Jesus, boa noite. Que a avaliação faz da prestação da equipa? Um jogo em trânsito para a final da taça. Imaginem que o seu plano de gestão não foi cumprido na plenitude porque aquele problema com o Lucas não permitiu. É verdade, nós tínhamos como estratégia para este jogo segurar alguns jogadores do ponto de vista físico e que pudesse acontecer alguma coisa no jogo, não é? Em relação ao último jogo, tirámos 5 ou 6 jogadores, 6. Também não queria mexer no 11, ou seja, entrar 11 e sair em 11. Não é essa a minha maneira de olhar para os jogos de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. É verdade que o Lucas, dos 3 eu optei por o Ian a descansar porque era o jogador que tinha mais jogos de seleção, que tinha tido mais competição. e dos 3 eu tinha pensado que um ia pôr a descansar. Obtei pelo Ian, pelo Vertonghen. Não se certiu efeito porque o Lucas lesionou-se, não é? É um jogador que tem uma grande influência na nossa forma de jogar, não é? Mas também quer destacar o grande jogo do Morato, não é? O menino fez um jogo seguro, um jogo com muita confiança, nem eu estava à espera de tanto. Nunca se intimidou, encontrou um Guimarães que precisava deste jogo para poder entrar na Europa. Não sei se entrou ou se não entrou, não sei como... Não. Nós fizemos o nosso trabalho, é o que tínhamos que fazer. Tivemos a responsabilidade não só de Benfica ter que jogar para ganhar, mas também tivemos a responsabilidade de não prejudicar terceiros. Jogámos para ganhar, podíamos não ganhar, mas a nossa consciência saía tranquila porque nós optávamos para que o jogo fosse um jogo disputado. Foi o que fizemos. Acabámos uma segunda volta muito forte, só perdemos um jogo na segunda volta em casa com o Gil Vicente, não é? Fomos a equipe do que mais pontos fizemos na segunda volta. Claro que ainda havia muito para melhorar. E agora, como é óbvio, as nossas baterias estão apontadas para o jogo da final da Taça de Portugal. Elas já estavam apontadas para isso, não é? Com algum cocolismo. O nosso futebol tem destes imprevistos e em relação ao Lucas é a nota negativa do jogo. Não podendo contar com ele no domingo, o Maurato deu-lhe indicações positivas nesse sentido, não é? Ah, sim, o Maurato deu, mas são jogos diferentes. Não quer dizer que tenha que olhar para este jogo e poder pensar no domingo porque em vários jogos já jogámos com o Braga, nós jogámos quase sempre com dois centrais e domingo temos essa possibilidade de o tornar a fazer. mas temos alguns dias para trabalhar a equipa e vamos ver qual é a melhor estratégia para o jogo. Já jogou aqui outro objetivo em cima da mesa que foi também cumprido. A equipa pensou no coletivo, mas também pensou em Seferovic. Se houvesse a ligação ao jogador, sentiu-se isso até no festejo do segundo golo. A verdade é que ele marca dois, o Pedro Gonçalves já marcou dois, é o Valado? Já marcou dois? Já na primeira meia hora. E portanto, nesta altura, o Seferovic ainda está em vantagem, porque tem menos minutos disputados. O Pedro Gonçalves, com um golo, passa para a frente. Mas houve essa ligação da equipa ao Seferovic, isso foi importante? Havia dois objetivos, era ganhar e tentar ajudar o Sefer. Mas é que também houve alguma falta de sensibilidade na marcação do jogo do Sporting e do jogo do Benfica. Está bem que não há em disputa os pontos do Sporting e do Benfica, mas há um troféu que é muito importante individualmente. E o Sporting tinha que jogar à mesma hora que o Benfica, ou o Benfica ia jogar à mesma hora que o Sporting. Isto, desportivamente, não é correto. Desportivamente, não estou a falar pela lei, desportivamente não é correto. Mas pronto, é uma nota que fica em cima, para que na próxima vez que isto possa acontecer, não comente o mesmo erro, na minha opinião. Para terminar, termina aqui o campeonato, ainda há a taça, mas olhando para a Liga Portuguesa, onde é um treinador muito experiente, em que gaveta da sua memória vai aguardar esta edição da Liga Portuguesa? Principalmente o mês de Janeiro. O mês de Janeiro, para mim, foi uma experiência muito negativa, que não estava, nunca passei por ela, nunca esteve dependente de mim nem de ninguém e que tivemos um mês que eu nunca mais me vou esquecer, não tenho jogadores para treinar, não havia equipa técnica nem para treinar, eu estive doente, a minha equipa técnica também toda doente. Foi um período que eu nunca mais me vou esquecer e espero bem que nunca mais me aconteça. Obrigado. Obrigado.